Música Difícil ir para o local Faz algo que eu lembrei O bicho abraço de hoje é para o Samuel É verdade, Pietro O Samuel, o Davi, né Ele é de Botucatu E também tem a irmãzinha dele, a Sofia Gabriela Manda um beijo e um abraço para eles, Pietro Um beijo e abraço junto ao coração Samuel E a Sofia Show de bola, Pietro Caraca, onde estava isso aí, mãe? Eu achei ele lá atrás na casinha Eita, estava lá guardado Faz uma cara, hein, velho Caramba, hein Olha Show de bola, hein, Pietro Cara, eu nunca vi um ventilador eletro Você nunca viu? Eu também não Primeira vez que eu estou vendo Só que o problema dele é Olha isso aqui Ele está com a base quebrada E será que dá conserto? Olha Ai, ai, ai Olha Ele está sem o fio também Está bom? Está girando, pelo menos? Será que gira? Ele está um pouco travado Ixi, então pare de mexer já Porque está travado Você vai ter que abrir e mexer Olha, nem gira direito Não, você já viu que está estralando, né? Então É por causa do pé É Show de bola Então vamos arrumar e desmontar Ixi, vai dar um trabalho lascado, cara Desmontar tudo Olha isso aqui Olha isso aqui Está até um corte gigante É Isso aí estragar tudo Mas vamos arrumar, então Gente, olha que bonitinho Esse ventilador aqui Ele é bem bonitinho A hélice dele é cinzinha Olha, gente Tudo que está dizendo aqui do ventilador Está aqui, ó E ele é brasileiro, pai Mas é claro Ele é curitibano Curitibano? É eletrolux aqui no Paraná Não sabia Ele é 45 watts Ele é bem fraquinho Acho que é com encaixe E agora, como sai aqui? Está aqui no Rio Cadense, pai Não consegue tirar? É, deve ser o fio aqui Ah, está aqui, ó O enforca-gato está prendendo Já tem o enforca-gato Prendendo Tem que pegar o estilete Gente Agora o papai vai tentar usar um arame ali Para soltar aquele enforca-gato É para não estragar o enforca-gato É porque a gente usa isso aqui mesmo Por que, gente? Por que o papai vai tentar soltar desse jeito? Porque o enforca-gato Ele tem ali uma travinha E daí se você levanta essa travinha Solta E o enforca-gato não quebra Né, pai? Aham Só que esse elemento é mole, Pedro Tem que ser um diaço É E, pai, o que está escrito aqui? Está escrito Casline Casline Casline, cara? Aqui, ó Eis Eisline? É, acho que é isso Não tem que ver o olhar tudo É, é Eisline mesmo Eis Line Eu acho que é o modelo Não, Tiago, não vou conseguir Não vai, mas tem que Tem que Tem que cortar Tem que arrebentar mesmo Galera, meu pai começou a lavar o ventilador Electrolux Olha só aí como é que ele está ficando bem bonito Ó, essa parte aí nós vamos tentar arrumar ela depois Ó, aí o pedestal, né, que está quebrado Esse Electrolux aí, ele é bem bonito Nunca vi um igual, né Super diferente É, Electrolux é bem, é bem raro de achar, né Desse tipo aí, né Muito raro Olha o meu catavento super já Está girando aí com velocidade O outro catavento Agora o papai vai estar lavando a hélice do Electrolux Olha o super catavento Super gigante O gigante parou Olha aí, ó Olha aí como o papai está lavando as capinhas do Electrolux Olha a velocidade que está usando Os negócios, olha só a velocidade Olha só, é muito rápido É muito rápido É, o gigante parou Olha, agora ele está lavando a capinha Olha aí Olha o catavento super gigante aí, ó Agora Agora o papai vai tentar colar a base, né pai É, tem que colar com arame, filhão Tem jeito, ó Ó, gente O papai está colando a base E, gente Eu já limpei o motor? Já, ele está aqui, ó Eu já, eu já dei uma passadinha no motor Eu dei uma limpadinha com esse pincel aqui, ó Ele ficou bonitinho Nós já lavamos todas as peças Nós encontramos um fio para ele Lavamos as capas Ali, tudo mais A gente aqui limpou Gente A técnica do meu pai aqui para aprender é esse negócio Ele coloca um arame ali E daí ele esquenta o arame E daí ele derrete o plástico Olha o jeito que fica Ó, gente Eu vou aumentar aqui, ó Aqui, ó Está vendo isso aqui? Isso aqui é o arame Ó, o arame ele aparecendo aqui também É muito minúsculo Não dá para ver Direito Repito, o chacho que eu fiz, ó Não sei se vai Não sei se vai aguentar, não Sabe o que o papai fez? Ele derreteu ali E colocou o arame para aprender É, usar o arame Tem que usar o arame no plástico, Pietro O plástico é difícil, ó E aqui por cima eu dei uma Uma rebaixada Não tem o que fazer, gente Meter o cola aqui, ó Tem um buraco aqui Faltando pedaço Meter o cola Daí a peça não se encaixava Lixei, lixei Mas não teve jeito, ó Aí vamos ver Vamos ver se vai aguentar Olha, galera Esse motor está travado, ó Travadasse Espero que funcione, né? Acho que está precisando lixar aqui, ó Usei o eixo dele E até ferrujado Vou abrir ele um pouquinho Só para dar uma olhada E o papai trouxe até o óleo aqui, ó É, não tem o DW, né? É, nós temos que usar o óleo de carro Acabou o nosso DW Nós temos que usar o óleo especial de carro É, tem que usar o óleo, Pietro Usar um óleo para ver se funciona Esse motor Gente, eu não consigo nem rodar esse motor Muito duro Muito duro Direito Muito duro Ele é muito duro Será que eu não tenho queimado o fusível? Fusível? É, o fusível de temperatura Ó, eu soltei Soltou Só vamos ver se ele está livre Caramba, está bem livre Gente, agora meu pai está montando o motor E meu pai, ele soltou o motor Porque ele estava bem travadão Lembram, gente? Ele estava super mega power travado Agora ele está soltinho, ó Meu pai consegue rodar ele Estava cheio de ferrugem Nós lixamos ali o eixo Agora ele ficou tudo certinho Agora, pai Nós temos que montar ele O pai está montando, né, pai? É Aí nós lavamos todas as pecinhas Está tudo certo Aqui, ó A hélice ficou bem bonita, hein, pai? É uma hélice cinza E também ela é igual a dos fortes ventos, né, pai? Sim, com certeza Olha, gente O ventilador vai ficar muito bonito A gente tentou Perguntar no Google As informações desse ventilador Qual ano foi postado Mas nós não conseguimos Porque ele é Pelo jeito ele é muito antigo, pai Postado ou fabricado? É, fabricado Meu Deus do céu A fabricação dele A gente tentou Procurar a data de fabricação Desse ventilador Mas nós não achamos Por causa que a gente acha Que ele é muito antigo Não tem nenhum ventilador desse pra vender A gente não achou nenhum A gente até achou o ventilador da Electrolux Mas não desse modelo Eu vi, pai Um que era parecido com esse Que tinha 90 anos Ah, parecido com esse 90 anos Era mais velho que você Eu não sei se é verdade Eu vi mesmo Eu não sei Pai, agora nós vamos pôr o fio? Não Ele vai ficar sem fio Que piada Mas sem graça É, ele é igual o Tesla Sem motor É, sem fio Olha só, gente Como é que tá ficando agora O ventilador E aí, pai? Aí, ó Ficou bonitão? Quase pronto Agora é minha vez Esse motorzão ficou bem bonito Colivrinho 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 Colivrinho, gente Colivrinho Você sabe que é colivrinho, galera? Ó, gente As peças aqui Pai, o que eu mais gostei Foi da hélice Ficou bonitona Nós achamos um parafuso Porque ela tava assim O parafuso de prender Não sei se eu vou conseguir Posso com... Ô, pai É, eu vou contar pra galerinha O que que tinha É, que tava prendendo a hélice Antes da gente arrumar Fita adesiva Fita adesiva Ele não tinha porca Não tem Ele não tinha Agora Agora ele tem Ó Deixa eu ver Vai ser difícil, hein, pai? Tive que iluminar ali pro papai Pra ele prender Não quer iluminar? É, iluminar ali pra ele prender o parafuso Iluminar, cara Você vê só, gente Iluminar De onde tinha essas conversinhas? Gente Pai, eu vou dormir Já que você vai demorar Quer fazer aqui? Não Então o que você tá carregando aí? Eu tô com sono, pai Você já tá demorando demais Ai, gente Ai, eu tô com sono Não é aquelas molezinhas Que você faz Tem que encaixar certinho Senão não arruma Você que quis montar Se eu deixar pra você Não, não termina hoje, né? E também E também Eu posso quebrar, né? Sem querer É Você sabe que Eu já quebrei Seguirão de um ventilador Você quebrou o quê? Eu já quebrei um ventilador uma vez Deixa eu ajustar aqui Opa, tem um ajudante Opa, tira essa mãozona da frente Solta, já Pronto Foi Que demora Se eu tivesse uma parafusadeira, né? É, mas não tem, né? Pai, vamos comprar uma parafusadeira? Nossa Tá maior velocidade de presente pra mim Uma parafusadeira, né? Então de aniversário Quer dizer, de Natal Nossa, velocidade Pronto De punch Foi Aí, gente Olha como é que ficou Pronto Agora é a ilish A ilish Cara, essa é essa aqui Que tá com problema, Peter Porque o parafuso Não ganhou um parafuso Aí eu fiz um improviso aqui A gente pegou um parafuso De um negócio Que não era Que era Que era do parafuso De um arno Que era do Que o arno Ele tem Ele Lembra aquele ar no pai Que a gente tinha queimado? Certo Que a gente Agora ele tá funcionando Por causa que a gente Colocou o motor nele De Britânia Daí o que que a gente fez? Tinha a paradinha A gente A gente Pegou a porquinha Que tava na paradinha Vamos Que Arna Pai Eu já sei como você pode prender Não dá Tem que prender aqui Isso aqui é muito ruim de fazer Cara O cara que inventou isso aqui É igual aquele Qual que é o outro Que tem da Britânia lá Que é igualzinho Tem que dar um prêmio Para o abençoado Fortes ventos É o forte Ó Como você vai prender a eles Se eles giram o eixo Mas é que o ventilador Não é para parar Para desmontar O que? É que os ventiladores Eu acho que o cara Que inventou Ele inventou sempre Um ventilador Para não desmontar Tem que dar um prêmio Tem que dar um prêmio Para o abençoado Prêmio de pior pensador do mundo Não O cara que fez aqui Eita Prêmio de pior pensador do mundo Não O cara tem que receber um prêmio Você não consegue Ó Você não consegue Não consegue Prender o eixo Não consegue Girar o eixo Tem que dar um prêmio Com o abençoado Tem que dar um prêmio Eu tô até rindo Tô mexendo na câmera Ó Pedro Como eu vou fazer prender Ó Como a rosca Ela é ao contrário É inversa Você vai Eu vou ligar ele Será que vai funcionar? Uou Opa Olha lá Travou a Elis Travou a Elis Travou Hein galera Olha o ventilador do Pedro Vamos pegar a capa dele Show de bola Olha Travadão Vamos agora Agora vamos Pronto Pedro Mais um ventiladorzinho Coloca a capa Você vai dar as honras Coloque a capa Ventiladorzinho pra tua coleção Prendeu? Vamos ver se prendeu Prendeu Eu? É que a rosca É invertida Como diz Foi A própria Elis Pra fazer rosca Faça as honras Pai Faça Electrolux Opa Opa É Electrolux Ou Electrolux O jeito que você quiser falar O jeito que eu quiser falar Pera Deixa eu virar aqui pra Ele tá aqui Não tem A coisinha Pronto Encaixar Por que que não quer encaixar Aí galera Agora prontinho Ventilador Um ventilador Arno Ah não é na Arno Né Pietro Qual que é mesmo? Electrolux Electrolux Vamos ver aqui a marca do bicho Olha Electrolux O senhor Pedro Ele tentou adivinhar A marca de um ventilador Que ele iria ganhar Só que ele errou Ele falou Arno Sério E era Electrolux É um Electrolux Primeiro Electrolux Do canal galera E pelos adesivos dele Não é tão antigo não Tá Então liga pra me ver Vai Galerinha agora Já colocamos a capinha Tudo bem bonitinho Olha lá Tá funcionando Tudo bonito Um Electrolux Olha o ventinho Chega aqui Tá no 3 né Pietro Tá É Show de bola Olha Não porque não É silêncio Não é silêncio O 1 é silêncio Não é silêncio Nem barulho faz Nem vento faz Também né Pietro É Caramba galerinha Olha aí ó Na 2 é o silêncio Olha ele topzera gente Tá muito ótimo Esse ventilador Mas um ventilador Raridade do Pietro Raridade não Electrolux Mas os Electrolux São bem raros né Nunca a gente Não De vez em quando Tem uns por aí Cara A gente encontra aí Pra comprar Mas Esse é raro né Pietro Tem que achar Agora o de pedestal Tem um também Tem de pedestal Tem o Pedro Tem um desse Ah Mas sei lá Difícil né cara Não é muito difícil É É de pedestal De botão De botão De botão Ah Aquele de pitãozinho Show de bola Petro aí ó Show de bola Cara Um Electrolux 30 centímetros Topzera Bonitão Bonitão É Quando eu cheguei De carro Da escola E você tinha Encontrado Esse Electrolux Sabe o que que Eu pensei Nossa Parecem fortes ventos Ah é né É E agora O que que vai fazer Com isso aí O que que tem Ah Tem um monte Cadência aqui Gente Nós fizemos um vídeo Ontem Sobre esses cadência aqui E esse aqui É o novo cadência Também Ele é novo Esse daqui Chegou há pouco tempo Ó O último vídeo Que nós postamos No canal galera É esse cadência aí ó Cadência Se você quiser Voltar um vídeo Atrás Assista esse Esse vídeo aí Do canal ó Do cadência Do cadência O que que você quer fazer Cara Você não ia Colocar pra fazer Ele girar o cadência Mano Sim mas antes Eu vou ligar os dois Mas pra que Ligar os dois Mano Quanto problema Ligar os dois Não Ah Essas ideias Do polaco Gente Desliguei Vou ligar Ligo Agora o cadência Come o pequenininho Porque o cadência É forte Potente Né cara Não Outro é 45 Cara Eu não sei O que você quer fazer Esse aqui Ele Ele fica silencioso Fica silencioso Não tem nada silencioso E silencioso É o O outro ali Esse grandão Não tem nada silencioso Mano É O que que você quer provar É que Não adianta cara Esses pequenininhos Eles não são rápido Aí ó Não são rápido Cara Eu sei cara Esses pequenininhos Não são rápidos Se a gente segurar ele Eu acho que ele demora mais Porque ele não Tá Aqui Segurar ele Tá bom Coloca o outro lá Coloca o outro cadência Que eu tenho esse grandão É E daí nós Vamos embora Eu vou embora Já tô com dor nas costas Tanto Ficar agachado Arrumando esse pequenininho É É que gente O papai tem um problema Na escola Ah O papai vai corrigir O papai vai corrigir É Nós vamos Nós vamos O papai não é 46 anos É Só porque tem 46 Cara Eu não sei qual que é a tua graça De ficar falando toda hora O papai é muito antigo É Igual você Igual eu Eu só tenho É Eu não sei qual a graça De ficar xingando eu De velho Velho Eu não tô te xingando Não tá Eu só tô falando Que você tem 46 anos Deixa eu ligar aqui Pra difícil Não Pra você Tudo é difícil É Pronto aí Tá aí Teus catavento Ah não Teus ventiladores Mas aí galerinha Um Electrolux Topzera Ficou muito top Pietro agora Vamos embora Vamos Vamos embora Pietro Vamos embora Gente É Se você chegou aqui Deixa o like Forma Exatamente Não esqueça de deixar o like não galerinha É não Se esquece E também não se esqueça De se inscrever no meu canal Isso é o mais importante Isso também Se inscreve no nosso canal aí E compartilha nossos vídeos Exato Pra gente ter mais inscritos Novos Manda aí no grupo da família Faz assistir nós É Pedro Então tchau Pedro Então tchau galerinha Até o próximo vídeo Fui E o teu ventilador não para Tchau Tchau E o teu ventilador não para